As vezes me pego Eu chego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão numa rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois Um cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações As vezes me pego sozinho pensando em você Me bate a saudade no peito querendo te ver Eu saio entre a multidão numa rua qualquer Querendo encontrar o seu rosto em outra mulher Mas nada que veja é igual a você Não sinto com as outras o mesmo prazer Tá sempre faltando uma coisa pra me completar Por isso é que eu fico pensando em nós dois Do jeito que era durante e depois O cheiro gostoso de amor solto no ar Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações Cadê você? Onde foi que se escondeu? Sem você eu não sou eu Tudo aqui é solidão Cadê você? Que não vi por onde andei Por você eu me tornei Caçador de corações É só o tempo de se escondeu Aprend-se Aprend-se Cuidada Aprend-se 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 Obrigado.